Salve galera do YouTube! Passando rapidinho pra informar pra vocês que eu tô fazendo live. Eu não tenho hora e nem data marcada por enquanto, mas me sigam lá pra vocês ficarem bem informados, tá bom? E dá aquela força já pra me dar uma moral no meu canal pra poder trazer um conteúdo melhor pra vocês. Beleza? Valeu? Bom vídeo! Hey, hey, hey! Silação Gamer na área chegando pra vocês com mais um vídeo aqui no YouTube de Jack Chan Stuttmaster, mano, aquele clássico. No último vídeo aí eu passei um perrenguinho, uma raiva, porque o meu controle, né, tipo, tinha dado um BO brabo aí, né, só que eu tentei jogar e não consegui, porque o botão bolinha de agarrar não tava funcionando. Porém, né, eu não pensei na hora de configurar o controle, tipo, só inverteu o botão, né, de vez do bolinha agarrar eu coloquei pro outro botão. E, tipo, ele tá quebrado ainda, vou ver se eu consigo arrumar eles, mas a gameplay não pode parar, né? Então vamos ver como é que vai ser aqui que eu mudei o botão, o que vai agarrar agora vai ser o R2. Vamos ver se vai mudar alguma coisa pra mim, né? Eu acho que não, né? Vamos ver aí. Ficou assim uma raiva no último vídeo, mano. Xinguei controle de Jack Chan, tudo. E esse aqui também é o melhor, né, porque eu fui tentar jogar com o outro e o outro tava com a Diagonal bugada, mano. Ele andava rápido com o Jack Chan, só que ele andava assim, ó, no jogo, aí não dava certo, né? Vamos lá, mano, agora eu tô na fase de BO normal, sem Jack Chan suicida. Deixa eu ver, deixa eu ver, testar, testar. Aí, ó. É, dá pra se acostumar, mano. Dá pra se acostumar, dá pra se acostumar. O calor da porra, mano. Poxa, do lado o ninja subiu aqui. Eu vou girar, hein. Toma. Não tava batendo em mim assim? Tá dando umas bogadinhas, hein. Pega isso aqui. Ah, ó. Já apertei o botão errado, a bolinha. Ô, ó, apertei a bolinha, o R2. Aí, ó, toma. Mano, tá um calor, velho. Nossa, tá um calor danado aqui. E eu acho que eu vou ver se eu trago o Crash hoje ainda também, mano. Vou trazer o Crash pra jogar também, mano. Continuar onde eu parei. E aí, bora. O jogo é bugado, tá ligado? Tipo, a diferença é pouca. Puta, quase fiz merda. Fiz merda, né? Já começou. Mas tá bom. Pelo menos não é bug do controle. É idiotice minha. Vamos, Jack, Jack. Ó, que vagabundo. Já caiu quase no... Quase trupicou, mano. Ó, tem um Gopiloba. Pera aí. Ó. Toma. Aqui, ó. Gopão, Gopão. Vem aqui, ninhinha. Olha. Ixi, é bugada, louca. Ó, quando eu caio, dá pro Jack cheirar ele voltar batendo. Agora é uma coisa que eu não sei, mano. Será que esses Gop aí... Eu aprendi no decorrer do jogo, né? Ele vai liberando. Ou... Tipo, é só eu que não sei fazer a sequência de combos aqui, né? Caralho, meu sangue, como é que tá, mano? Tô no jogo. Por aqui. Calma. Calma, calma. Nice. Tranquilo, tranquilo. Caralho, caralho. Pera aí, pera aí. Ixi, bugada, bugada. Morri. Tá bugando, hein? Tá estranho isso aí. Tá bugando, o jogo de Play 1 tá bugando. Nada a ver. Ah, pior que eu tirei o botão que mostra, né? O botão que mostra a vida e os dragãozinhos. Só apertar Start já tá tudo resolvido. Toma aí. Toma. Vai dar a puta, mano. Ó, que arrombado, mano. Pera aí. Você gosta de debancar o ninja? Toma aí, ó. Aqui, aqui, aqui. O ninja, ninja. Me chamando? Mano, por que tá dando essas travadinhas, né? Ih, bugou, mano. Bugou, bugou, bugou. Do nada o bagulho bugou. No começo, hein, mano? Tô com nada não, tô com nada não. Tô tomando na boca. Tinha nada a ver. Não tem jeito que aconteceu, não. Mas vamos lá, né? Tô no jogo. Acho que eu vou passar direto, mano. Não vou lutar, não. Tô morrendo aqui à toa, mano. Sai, sai. Saca, os cara pula, mano. Os cara pula, mas eu vou embora, hein. O cara tá me seguindo, velho. Foda-se. Fácil, fácil. Pera aí. Toma. Ó, o japinha ficou lá, mano. Tinha algum negócio ali, será? Ali embaixo, será que tá algum negócio? Aê. Tô no jogo. Tinha um bagulho lá em cima, mano. Tinha um bagulho lá em cima, velho. Olha só que nada a ver, mano. Pera. Aê, boa. Tô no jogo, tô no jogo. Vou fazer cagada aqui, deixar quieto. Quer seninha, seninha? Sorry, sorry. Aqui, mano. Foi aqui que eu fiquei doido, mano. Aqui, eu acho que dá pra pegar a vida agora, hein. Pera aí, pera aí, pera aí. Caralho, pera aí. Toma aí, seus otário. Estou no modo difícil, essa porra, mano. Tô dando sangue à toa aqui pra caralho, mano. Aê. Pera. Boa. É assim, gameplay, gameplay. Pera, pera, pera. Aqui não tem nada, não. Ali que tem. Boa, boa. Toma. Quale, quale, quale. Boa, galera. Toma. Pula aqui. Olha que eu tava. Quase, mano. Se pegasse. Toma. Deu um golpe sim. Olha lá, tudo falando. Se eu fazer as direcionais. Caralho, mano. Meu sozão, mano. Eu vou morrer. Pera. Pera aí, pera aí, pera aí. Mano, meu jack-champ tá doido, velho. Não tá, não. Pera aí. Toma. Toma. Rodão, rodão. Toma. Preciso um golpe novo aqui, hein. Ah, quando eu tô de costa, ó. Ele dá um rodão pra trás. Então agora o bagulho é o controle. Agora é o sangue. Tô perdendo muito sangue, nada a ver, mano. Opa. Tem uma escadinha aqui, né. Foda-se. Pula, 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 pula. Pior que eu não vou, não. Pode estar, não, mano. E ele quase cai, hein. Isso é louco. Eu não cheguei nem na parte que eu me ferrava, mano. Toma aí. Vem aqui. Toma aí. De novo. Sangão. Toma aí. De novo, de novo. O triângulo é fácil, hein. Aí, já recomei meu sangue. O importante é isso. Aqui, mano. Foi aqui, foi aqui que o bagulho ficou doido, hein. Sim. Foi, foi. Nice. E travou do nada, ó. Filha da puta. Filha da puta, ninjinha branca, vagabundo, mano. Filha da puta, ninjinha branca, vagabundo, mano. Como é que vai ser ali agora, mano? O Jack-chan agarra automático, velho. Ixi, mano. Toma. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, infinita, hein. Mano de um lado infinito, Jack-chan. Toma. Pera aí. Toma aí, otário. Toma aí, otário. Mano, o Jack-chan tá mais, tá mais foda, hein. Tá batendo mais, tá batendo mais. Vem, vem. Vem, toma, 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 toma. Toma aí, ó. Na sua boca, seu otário. Demorei, demorei pra matar isso aqui, viu. Calma. Loucão, loucão. Toma. Quer três? Dois, dois, hein. Toma na orelha. Vem, ninjinha. Pra dar a puta, mano. Eu também sei fazer isso aí, viu. Tome. Espera. Vai morrer lindo, vai morrer lindo, hein. Ah, arrombado devolveu. Espera aí. Toma aí, toma aí. Otário. Que manda aqui sou eu. Aí, peguei, peguei. Sentindo, hein, que essa... Essa faz... Opa, sobe, Jack-chan. Tô sentindo, hein. É, realmente, agora tá fácil. Caralho, ninjinha branquinha, mano. Simplesmente fodeu a minha gameplay lá. Aff, ele não tá agarrando não, mano. Oxi. Não tá agarrando não. Quer sim, ó. Mano, quer saber? Tomei, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô sem tempo, velho. Já era. Fica simples é que eu resolvo. Toma aí, seus otário. Toma! Comigo é assim, ó. Vai, seu otário. Vai. Pode dar um rodo aqui. Tinha que eu tava dando um rodo nele, mano. Ah, que otário. Toma aí, seu cuzão. É mesmo, eu posso tontear, né, velho. Toma aí. Mano, vou tontear, vou tontear. Pode ir pai, esse poder aqui é bom. Quer dizer, é bom assim, né. Quando você usar nada certinho, né. Seu louco, o Jack já tá logo com o Adidas ali. Amarelinho. Todo jogo, todo jogo, todo jogo. Porra, mano. Ele não tá indo não, mano. Ele não tá pegando não, mano. Não tô entendendo não, velho. Não tô entendendo não, ele não tá pegando não. Ele não tá pegando nada. Corte, corta. Pronto, aqui eu pego e já era. Quase, hein. Os dois caras tão brigando entre eles, deixa lá. Aqui que é foda, hein. Dois trocos na minha cara, então toma cinco. Vou subir ele, mano. Toma, na tua boca. Ó as costinhas. Vem, ninja otário. Toma. Vai dar a puta, mano. Chamando, hein. Chamando pro pau. Caraca, mano. Ali o bonequinho tá grudando não. As ideias, nada a ver. O que você diz, o que você diz, o que você diz. Calma, calma, calma. Fiquei afobado aqui, calma. É, mano. Assim, ó. Puta aqui, pariu. Eu não tô acreditando não, Jack já não tá grudando não, mano. Não tá grudando não, mano. De novo, de novo. Mano, aqui é assim, ó. Eu não quero problemas. Faz ela aí. Sobe. Isso. Podia ir embora daqui já, né, mano? Ó. Caralho, esse vagabundo tá me tirando. Vou agarrar ele, mano. Oh, da humanidade. E você? Toma. Essa bola é só jogar, mano. Assim, ó. Ignorância, ignorância. Ó lá, ó. Aqui, eu já giro, já não. Toma. Já tirou meu sangue, mano. Vem, ninjinha, deixa eu pegar você. Toma. Pra cá, pra cá, pra cá. Só jogando, só chacoalhadão, velho. Pesado, pesado. Mais rápido. Caralho, já que chacoalhadão. Não dá uma dessa, não, mano. Não dá uma dessa, não. Dá uma dessa, não. Não dá dessa, hein. Vai, 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 vai. Agora é ali, velho. Agora é ali, mano. Puta, foi, foi. Ah, não, mano. Que burro, velho. Eu passei do bagulho e me matei, mano. Tá que pariu. Nada a ver, mano. Não, mas não é possível não, mano. Você é louco. Nada a ver isso aí. Mas tô na... Toma, na minha bunda. Só pra agarra, seu otário. Não, pera aí. Ah, não, foda-se. Perdei tempo, não. Travei. Toma. Agora eu vou jogar aqui, ó. Toma. Tchagal, tchagal, eu te jogo, hein. Ih, foi os dois. Toma. Vai passear, vai. Vai pelo canto. Tem pezinha. Morreu, morreu, morreu. Morreu não, hein. Agora já... Vem, vem, ninjinha. Mão negra, mão negra do Jack Chan. Fala da puta, mano. Pera aí. Ó, mano. Tirando sangue meu, que otário. Pera aí. É, colin... Colintada, não. Fala da puta. Ele que me deu, abicura. É, colin... É seco, homem, esse cara, mano. Ó o tanto de sangue que ele deixou, filha da puta, mano. Nossa, que nada a ver. Mano, meu nariz vai começar a coçar. Eu não vou... Eu não vou cair nesse bagulho de coçar meu nariz, mano. Último vídeo, parei que ele tava acontecendo igual um retardado, mano. Vai, 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 Jack. Vai, Jack, vai, Jack. Vai, Jack. Toma aí, ó. Uma agarrada. Aí sim, hein. Estouro. Vou jogar isso fora, mano. Pera, pera. Isso. Lindo, lindo. Boa. É aqui que eu morri, né? Pra dar a puta, não tem como... Nossa, gaguejei agora. Não tem como esquivar aquela bosta, não? Boa. Caralho, quase achei que ia cair, mano. Ah, eu tenho que agarrar, mano. Ai, ai. Fiz merda. Fiz merda, fiz merda. Mas tá bom. Final, final. A gente vai com a tela pequenininha assim. Vai pra cá agora, mano. Achei que tinha caído. Ninjas pra caralho, hein. Vai aí, seu otário. Branquelo, vagabundo. Vai, vai, vai lá pra baixo, vai. Você também. Cusão, mano. Tem sangue? Tem sangue, hein. Tô no jogo, tô no jogo, tô no jogo, tô no jogo. Cara, pior que eu não sei mais como funciona. Eu vou ter que apertar o QH, mano. Não tem jeito, hein. O que é isso? Não vai, não vai. Achei aqui, ó. Final, hein. Com certeza. Vai dar a puta. Pera aí. Você quer jogar sinuca? Bora. Não, pera aí. Deixa eu vir pra cá, assim, ó. Aí, toma. Ah, mas já estragou. Pera aí, tem que ter outro bastão aqui. Aqui, ó. Lá da puta quebrou meu taco, mano. Nossa, aqui nada a ver, hein, mano. Tô nem conseguindo. Ah, porra, pera aí. Boa. Achou o final, final. Toma, 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 toma. Caralho, mano. Os caras vai... Olha o sangão que eu tô perdendo, mano. Eu vou morrer, mano. Não acredito nisso, não. O cara gudou em mim. Ô, mano, cadê? Eu tô fugindo dos caras, velho. Pera aí, eu vou tomar um tabu e vou morrer, mano. Confio, hein. Não, pera, pera. Eu tenho fé, hein. Aê. Pera, pera, pera que eu tô conseguindo, hein. Será? Vomitar, vomitar. Ah, morri. Pera, pera, pera. Mano. Tô sentindo, hein. Pera aí, pera aí. Vem, otários. Vem, vem, vem. Não! Lá da puta, o bonequinho ficou de costa, mano. Vou voltar lá daquela parte, né. Tenho certeza, mano. Lá da onde eu... Vixe, mano. Já não peguei muito dragãozinho, eu acho, hein. Ô, check-pode já, suave. O que é que? Agora tem sangue? Não tinha dropado o sangue pra mim aquela hora? Toma aí, ó. Pagate, seu otário. Vem aqui, você. Toma aí, ó. Gosta de bater, gosta de bater. Bate aqui. Aí, ó, seu otário. Toma. Pera aí, pera aí, pera aí. Não morrendo ainda não, mano. Toma aí. Lá da puta, deixa eu não. Deixa eu combar, deixa eu combar. Pera aí, pera aí. Ah, não bate, não é? Oxe, as ideias, cara. Não bateu, não. Foda-se. Aí, ó. Aí, toma bem na testa, fala gato, seu otário. Toma. Puta, meu controle desconectou, mano. Meu controle desconectou, velho. Meu controle desconectou. Ah, mano, meu controle desconectou, velho. Controle vagabundo, mano. Vem me trair agora, tio. Ó, eu perdendo vida à toa, mano. Puta, que pariu. O controle vagabundo me traiu, velho. Ô, não encaixa um som na sequência do Jack Chan também, mano? Já polícia vagabundo, mano. Aí. Toma aí, malagato, seu otário. Pera aí. Não, vou pegar bastão, não. Bastão só tá me atrasando, velho. Toma aí, toma aí na sua boca. Toma aqui, ó. Que é isso? Contra que dor, né, sim? Toma aí, seu otário. Bate de mim, bate de mim. Não é, mano. Que voz. Se o cara não tá querendo bater, tá bom. Fácil, hein, mano. Pera aí que... Jack Chan não tá caindo não, mano. Aí. Girou, girou, girou. Pezinho, pezinho. Subi. Ó, que lindo. Toma aí, passe aí. Simples, simples, simples. E foi tudo essa... Essa... O quê? Esse... Essa perca de tempo aí. Ó, não tinha pegado dragãozinho. Achei que tinha pegado quase nenhum. Achei que tinha pegado só um. Galera, pra quem tá me acompanhando aí no YouTube aí, muito obrigado, tá bom? Não se esqueçam de deixar o curtir de vocês. Compartilhar e comentar se possível, tá? E se você não é inscrito, se inscreve que vocês vão ajudar muito, 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 tá bom? Estou fazendo live. Esse vídeo é de uma live, tá? Se você quiser encostar lá e me ver ao vivo, é só vir, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição, aqui pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu trago no meu canal, tá? E também da minha live, beleza? Vou terminar. A gente se vê na próxima aí. Até mais!